Na volta daquela estrada, bem em frente uma encruzilhada, todo ano a gente via, lá no meio do terreiro, a imagem do padroeiro São Fão da Freguesia. De um lado tinha fogueira e ao redor a noite inteira tinha caboclo violheiro. E uma tal de Teresinha, cabocla bem bonitinha, sambava nesse terreiro. Era noite de São Fão, tava tudo no serão, tava Ramão Cantador. Quando foi de madrugada, saiu com Tereza pra estrada, talvez confessar seu amor. Chegou no lado, era o festeiro, caboclo bom violeiro, sentiu frio seu coração. E pôs na cinta o boiá, e foram os dois se encontrar, era o rivá seu irmão. Hoje na volta da estrada, bem em frente a encruzilhada, ficou tão triste o sertão. Por causa de Teresinha, essa tal de caboclinha, nunca mais teve São Fão. A terra de beira de estrada, que vive assim descoberta, por dentro não tem mais nada. Por isso fico deserta, morava Chico Mulato, o maior dos cantadores. Mas quando Chico foi embora, na vila ninguém mais zambu, morava Chico Mulato, o maior dos cantadores. A causa dessa tristeza, sabida em todo lugar. Foi a cabocla beleza, no mundo ela foi morar. Eu, Chico Acabrunhado, bailou então de cantar. Bebendo triste e calado, querendo só se matar. Eu, Chico Acabrunhado, bailou então de cantar. Emagrecendo, coitado, foi indo em ter se acabar. Chorando, chorando tanta saudade, e quem não quis mais voltar. E todo mundo chorava, a morte do cantador. Não tem patuque nem samba, sertão inteiro chorou. E todo mundo chorava, a morte do cantador. E todo mundo chorava, a morte do cantador. E todo mundo chorava, a morte do cantador. Música Conheci um milionário, morador de uma mansão. Muro alto, rodeava quase todo o guardião. Música Um casal de capa preta, sangue apurado alemão. Vigiava a grande casa, desde os fundos ao portão. Quando a cachorra criava, oh meu Deus, que judiação. Os vizinhos estranhavam a atitude do patrão. Música Ele ia na alinhada, fazer a separação. As fêmeas ele matava, só os machinhos que não. Música Uma noite ela criou, lá no canto do porão. Ele foi de manhã cedo, fazer a separação. Encontrou quatro machinhos, na alinhada lá no chão. Por não ver nenhuma fêmea, sorriu de satisfação. Música Como é a natureza, o instinto do animal. Ela escondeu só as fêmeas, lá no fundo do quintal. Música Quando foi no outro dia, ele ouviu choromingar. Ele foi pra chegar perto, mas não pôde aproximar. Música A cachorra embraveceu, vê seu nome respeitar. O que Deus pôs nesse mundo. Música Só ele pode tirar. Música A atitude da cachorra foi pra ele uma lição. Música Um rapaz com sua viola foi chegando do interior. Música Com chapéu de boiadeiro e traje de lavrador. Em um prédio em São Paulo, entrou no elevador. Música Também entrou uma moça igual um botão de flor. Música Achando a moça tão bela, o rapaz disse pra ela, quero ser o seu amor. Música A mocinha respondeu com um gesto indelicado. Para mim você não passa de um mendigo conformado. Você com essa viola é um caipir atrasado. Música Não tem onde cair morto e quer ser meu namorado. Música Só transou com gente nobre. Você é um rapaz tão pobre. Não namora o pé rapado. Música O rapaz muito educado então disse pra menina, andou com essa viola pra cumprir a minha sina. Música Mas sou muito caprichoso, só tenho prédio de esquina. Música 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 As margens do rio verde Por ser um bom pescador Vou vivendo sossegado Não derramo meu suor Com o serviço pesado Também sou bom trovador Só faço versos dobrados O meu vinho chorador Nunca perdeu pra cantor Por mais que fosse afamado O vento forma as marés E vai deitando as tabuas Por mais que fosse afamado